Em pedaços Minha alma estava Mas por sua graça Refeito sou Sem nada em troca Fui resgatado Me libertou Me libertou Sublime graça Doce o som Que salva O pecador Fui sempre Agora Posso ver Perdido Eu posso ver Eu posso ver Mesmo com falhas E com fraquezas O teu tesouro Em mim está Minha vida Entrego Serei teu vaso Para o mundo Para o mundo Ver O teu poder Sublime Sublime graça Viver Eu posso ver Seus olhos De amor Para que eu possa viver Sua vida Ele entregou Sua vida Ele entregou Sua vida 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 Ana Sua vida Sua vida Sua vida Sua vida E ediyor Não está Arauv 2016 Ei Pra que eu possa viver Sua vida Ele entregou Agora eu posso ver Eu posso ver Seus sonhos de amor Pra que eu possa viver Sua vida Ele entregou Agora eu posso ver Eu posso ver Seus sonhos de amor Pra que eu possa viver Sua vida Ele entregou Seus sonhos de amor